Olá, hoje nós vamos estar mostrando aqui a nova aquisição. Eu tinha me desfeito do casal de Red, por falta de espaço, mas eu confesso que foi uma das espécies que eu não consegui ficar sem. Me desfiz e ficava pensando, pensando, esperando uma oportunidade. E aí, quando as gaiolas esvaziaram, eu comecei a correr atrás. Como eu estou seguindo uma linha nos H-Points azul e branco, então dei a preferência para os Red também na mesma pegada. Então esse casalzinho chegou agora no final de semana. Vamos ver como nós vamos se sair com eles. Vamos dar a mesma atenção que os H-Points, que já tem. Cuidado, carinho, dedicação. É uma espécie aí muito, muito tranquila. Principalmente esse casal é muito sossegado. O outro casal que eu tinha fêmea já era um pouco mais arisca. Porém, esses daqui, os dois são muito tranquilos. Muito, muito. Mexo na gaiola, limpo eles no poleiro. Então é uma ave de pouco barulho, quase não faz barulho. Normalmente o macho canta um pouquinho, mas bem pouco também. Não é tão barulhento quanto os H-Points, quanto outras espécies aí de aves. A alimentação dele, basicamente a mesma das calopsitas. Para quem está querendo aí dar início na criação de rédea. A alimentação é a mesma da calopsita, né? Fruta, legumes, milho verde também pode dar em abundância aí. São aves que se alimentam bastante desses alimentos aí. Dizem que é uma ave de reprodução fácil e muito bom criador de outras espécies, né? A princípio eu não sei ainda a finalidade deles. Se eu quero reproduzir rédea ou se eu quero usar eles para reproduzir H-Points, né? Ainda não decidi. Mas primeiro, antes de colocar ovos de H-Points para eles criarem, primeiro eu tenho que testar, né? Então eu tenho que ver se eles realmente chocam, se eles realmente criam os filhos. Para depois a gente estar partindo aí para o vamos ver mesmo, né? Se eu tiver a intenção de continuar com essa ideia de colocar eles para criar H-Points, né? Qual a finalidade deles criarem a diaposta? Eu iria estar acelerando aí o processo de reprodução aí no segmento genético que eu venho fazendo já há algum tempo. Então, um determinado casal, eu poderia estar tirando os ovos, colocando para o rédea chocar e eles automaticamente já iniciariam uma nova reprodução. Então, desse determinado casal, eu iria estar tirando duas reproduções praticamente de uma vez só, né? Então eu iria dar uma acelerada. Lógico que eu iria estar deixando o mesmo processo de descanso que eu dou para todos, né? Mas eu iria acelerar uma reprodução aí, né? Depois poderia fazer com outro casal, depois com mais outro. E aí os rédea teriam tido também três reproduções, né? Então, eu iria dar uma acelerada aí no processo de reprodução nos trabalhos genéticos, né? Até porque eu estou com... Os H-Points aí são todos casais novos. Só tem um que é mais adulto, né? Um casal já reprodutor que eu tenho aqui, casal matriz mesmo, digamos assim. Então, seria uma segurança a mais aí para os outros H-Points, né? Já que esse ano eu não sei como que vai ser, né? Na reprodução de H-Points. Vou ter bastante sucesso aí ou não. Tudo é expectativa. Normalmente, eu nunca fiz assim de mudar praticamente aí todos os casais. Normalmente, eu mudo um ou dois no máximo e fico com os demais, né? Já casais reprodutores. Mas dessa vez, eu mudei geral, geral. Então, não sei como que vai ser aí os resultados, né? Se vai ser bom ou não. Mas eu espero que seja. Porque as mutações são lindas, são mutações aí que eu sempre quis. E que agora eu tenho em abundância, né? Então, espero aí que seja sucesso. Mas das espécies aí que eu já tive, fluindo ringneck, rosela, cacarique e red. Outras espécies aí de picitacídeos que eu tive. Algumas eu reproduzi, tipo a rosela e o cacarique. Mas me desfiz e fiquei tranquilo. O red já não. O red eu já fiquei com essa vontade. Eu me desfiz, mas não parei de pensar. Eu não sei se é porque, quando eu me desfiz, não foi por livre e espontânea vontade, né? Foi por falta de espaço mesmo. Não sei se foi isso, né? Que me fez continuar querendo eles. E aí, um amigo meu estava querendo uns agapornos. E aí, ele cria a red. Quando ele me mandou a foto, eu falei, fechou. Pode vir buscar e trazer os bichos aí. Aí, ele trouxe. Está aqui. Vamos ver agora, né? Qual será o processo daqui para frente, né? Espero que venha grandes resultados aí. Estou contente com o casal. Casal bonito. Azul. E albina, né? Então, só curtir agora. E esperar aí eles acostumarem a isso. Dar um tempo para eles. Acostumar com o ambiente novo. Para colocar para reproduzir. Tem gaiola vazia para os filhotes de agapornos. Se vier a red, também tem gaiola vazia, né? Para estar colocando. Então, só esperar para a gente ver aí como será a reprodução do red. Beleza, pessoal? Então, um abraço a todos que me acompanham aí. Se inscreva no canal. Deixe seu like. E vamos que vamos. E até o próximo vídeo.